Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 25ª Sessão Ordinária no ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemos. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Todos os vereadores presentes. Convido a vereadora Maria Vicentina para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Peço que todos fiquem em pé. Salmo 144. Salmo 144. Salmo 47. Enха os seus celeiros fornecidos com todas as espécies. Multipliquem-se aos milhares os nossos rebanhos, em dezenas de milhares nos nossos campos. Andem bem carregados os nossos animais, para que não haja brechas nos nossos muros sem fugas, nem clamor de guerra nos nossos palácios. Feliz o povo que goza de tais coisas. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Passamos ao expediente. Coloque em votação a ata da 24ª Sessão Ordinária do Ano de 2021. Se tiver alguém contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça leitura das matérias recebidas. Oficio 146 de 2021. Piedade 31 de agosto de 2021. Requerimento 90 barra 2021. Autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 90 de 2021, de autoria do vereador Adilson Castanho, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do desejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração, respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Oficio número 147 de 2021. Piedade 31 de agosto de 2021. Requerimento 91 de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento 91 de 2021, de autoria do vereador Adilson Castanho, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Oficio número 148 de 2021. Requerimento 92 de 2021. Autoria vereadora Adilson Castanho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento 92 de 2021, de autoria do vereador Adilson Castanho, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Requerimento número 149 de 2021. Piedade 31 de agosto de 2021. Resposta ao requerimento 93, barra 2021, de autoria do vereador Joacildo Xavier dos Santos. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento 93, barra 2021, de autoria do vereador Joacildo Xavier dos Santos, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício 482, barra 2021. Piedade 31 de agosto de 2021. Senhor Presidente, em atenção ao parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Complementar, número 101, de 4 de maio de 2000, passo às mãos de vossa excelência o demonstrativo da evolução da receita dos exercícios 2019 a 2021 e a estimativa da receita para os exercícios 2022 a 2024. Aproveitamos-nos do ensejo para renovar os nossos protestos de alta estima e distinta consideração. Assinado Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, Secretária de Orçamento e Finanças. Ofício número 159, barra 2001, piedade 8 de setembro de 2021. Requerimento 94, barra 2021, de Autoria dos Vereadores, Adilson Castanho, Maria Vicentina Pereira da Silva e Ivan de Augusto Rodrigues. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 94, barra 2021, de Autoria dos Vereadores, Adilson Castanho, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva e Ivan de Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio número 160, barra 2021, piedade 8 de setembro de 2021, Requerimento 95, barra 2021, Autoria do Vereador, Vandio Augusto Rodrigues. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 95, barra 2021, de Autoria do Vereador, Vandio Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio número 161, barra 2021, piedade 8 de setembro de 2021, Requerimento número 96, 2021, de Autoria do Vereador, Vandio Augusto Rodrigues. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 96, barra 2021, de Autoria do Vereador, Vandio Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Piedade, 8 de setembro de 2021, Requerimento número 97, barra 2021, Autoria do Vereador, Vandio Augusto Rodrigues. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 97, barra 2021, de Autoria do Vereador, Vandio Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio número 163, barra 2021, Requerimento 98, barra 2021, da Autoria do Vereador, Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 98, barra 2021, de Autoria do Vereador, Alex Pinheiro da Silva, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio número 164, barra 2021, Piedade 8 de setembro de 2021, Requerimento, Resposta ao Requerimento número 99, barra 2021, de Autoria do Vereador, Vandio Augusto Rodrigues. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 99, 2021, de Autoria do Vereador, Vandio Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio número 165, barra 2021, 8 de setembro de 2021, Resposta ao Requerimento número 100, 2021, de Autoria do Vereador, Vandio Augusto Rodrigues. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 100, barra 2021, de Autoria do Vereador, Vandio Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio número 166, barra 2021, Piedade 8 de setembro de 2021, Resposta ao Requerimento 101, 2021, de Autoria dos Vereadores, Joacildo Xavier dos Santos e Valdinei Aparecido Mariano Franco. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 101, barra 2021, de Autoria dos Vereadores, Joacildo Xavier dos Santos e Valdinei Aparecido Mariano Franco, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio número 167, barra 2021, Piedade 8 de setembro de 2021, Resposta ao Requerimento número 102, 2021, de Autoria do Vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 102, barra 2021, de Autoria do Vereador Alex Pinheiro da Silva, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio número 168, barra 2021, Piedade 8 de setembro de 2021, Resposta ao Requerimento 103, barra 2021, Autoria da Vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 103, barra 2021, de Autoria da Vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio 169, barra 2021, Piedade 8 de setembro de 2021, Autoria do Vereador Joacildo Xavier dos Santos. Excelentíssimo Presidente, Em atenção ao requerimento número 104, barra 2021, de Autoria do Vereador Joacildo Xavier dos Santos, encaminhamos a manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio nº 170, 2021, Piedade 8 de setembro de 2021, Requerimento 105, barra 2021, Resposta ao requerimento 105, barra 2021, de Autoria do Vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo Presidente, Em atenção ao requerimento nº 105, barra 2021, de Autoria do Vereador Adilson Castanho, encaminhamos a manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio nº 171, barra 2021, Piedade 9 de setembro de 2021, Excelentíssimo Presidente, Em atenção ao ofício nº 10, 2021, referente ao Projeto-Lei nº 22, de 2021, encaminhamos o substitutivo do projeto e a manifestação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, para devida adequação às normas técnicas legislativas, apontadas no parecer do ilustríssimo procurador jurídico e da Comissão de Justiça e Redação desta Casa Legislativa. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio nº 172, barra 2021, Piedade 9 de setembro de 2021, Excelentíssimo Presidente, Em atenção ao Projeto-Lei nº 35, barra 2021, requeremos a revisão do parecer apresentado pelo ilustríssimo procurador jurídico dessa Casa Legislativa. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, a Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio nº 158, barra 2021, Piedade 6 de setembro de 2021, Excelentíssimo Presidente, Em atenção ao Projeto-Lei nº 31, barra 2021, requeremos que seja juntado a revisão do plano diretor em conformidade com os apontamentos realizados pela Procuradoria Legislativa. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, a Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Processo 7.767, barra 2021, Audiência Pública de Saúde. Assunto referente ao segundo quadrimestre de 2021, que será realizada no dia 30 de nove de 2021, às nove horas da manhã, na Câmara Municipal de Piedade. Às nove horas, na Câmara Municipal de Piedade. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, nº 239, barra 2021, Piedade, 1º de setembro de 2021. Excelentíssimo Senhor Vereador Adilson Castanho, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Piedade de São Paulo, Pelo presente, solicitamos de Vossa Excelência autorização para o uso das dependências da Câmara Municipal no dia 30 de setembro de 2021, às nove horas, para a realização da audiência pública da saúde referente ao segundo quadrimestre de 2021. Solicitamos também que Vossa Excelência se digne providenciar o comparecimento de membros da Comissão de Saúde da Câmara Municipal para presidir os trabalhos. Aproveitamos a oportunidade para convidar Vossa Excelência e demais vereadores a participarem do referido evento. Na certeza da costumeira atenção de Vossa Excelência, atenciosamente, Silvio Novas Garcia, Secretário Municipal de Saúde. Edital de Convocação A Dilson Castanho, Presidente da Câmara Municipal de Piedade, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca o Presidente Alexandre Pereira, a Vice-Presidente Nilza Maria dos Santos Godinho, e o membro, Valdinei Aparecido Mariano Franco, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte, para a audiência pública da saúde referente ao segundo quadrimestre de 2021, que será realizada no dia 30 de setembro de 2021, às 9 horas, nesta Câmara. Gabinete da Presidência, em 13 de setembro de 2021, assinada a Dilson Castanho, Presidente, registrado e publicado na data supra. Oficio do Ministério Público do Estado de São Paulo, PGA, Plano Estratégico, Ministério Público Social, Portaria de Instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento do Projeto Água que Corre Entre Pedras. Como estabelecido no Programa de Atuação Integrada das Promotorias de Justiça Aderentes, o coordenador deste projeto será o doutor Vinícius Bonesso Guilhem. Altui-se e registre-se junto à Promotoria de Justiça de Itaberá, observando-se as disposições no ato normativo número 934 de 2015. Nomeia-se, para secretariar o feito, a Oficial de Promotoria de Itaberá, com o auxílio da Oficial de Promotoria Denise Marcondes Fasano, lotada na Promotoria de Justiça de Itapitininga, designada pela Portaria 8188-2021-PGJ-MP São Paulo. Remeta-se cópia dessa portaria a todos os prefeitos municipais, Presidente das Câmaras Municipais, Conselhos Municipais de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, aos participantes, representantes da sociedade civil, da escuta social realizada. Comunique-se à coordenadoria do Programa de Atuação Integrada para os Registros e Comunicações, às instâncias superiores que se fizerem necessárias. O projeto Água que Corre Entre Pedras terá o seguinte plano de ações. 1. Mapeamento, levantamento dos equipamentos da RAPS, incluindo consultório na rua e grupos condutores. Período, 60 dias. Responsáveis, PJs e NAT. NAT indica informações a serem solicitadas pelas PJs através de ofícios. 2. Realizar diagnósticos participativos das RAPS e grupos condutores e articulação com outras políticas intersetoriais. Período, 120 dias. Responsáveis, PJs, CAO, NAT, DRS, Conselhos Municipais, Comunidade Científica. Meios, reuniões ampliadas. 3. Mapeamento do envolvimento de adolescentes no tráfico de drogas. CAEX, Núcleo Inteligência Projeto, CAO Infância. 4. Levantamento. É que ele mandou, é que ele falou assim. No início do item 1, eu comecei isso. Já, só o final? 7. As informações de cada cidade deverão ser encartadas separadamente em anexo aos autos principais. 8. Conclusos oportunamente ou por ocasião de reunião e acompanhamento do Programa Integrado de Promotorias. Assinado, Sudoeste Paulista, 13 de agosto de 2021. Vinícius Bonesso Guilhem, Promotor de Justiça de Itaberá, Coordenador do Projeto. Hamilton Antônio Gianfrati Júnior, Primeiro Promotor de Justiça de Itaberá. Júlia Fernandes Caldas, Promotora de Justiça de Paranapanema. Taís Nassim Beni, Nassim Beni Buxalahidi, Promotora de Justiça de Apiaí. Fabrício Pereira de Oliveira, Promotor de Justiça de Itacoarituba. Paula Quadio, Primeira Promotora de Justiça de Piedade. Renato Augusto Valadão, Segundo Promotor de Justiça de Piedade. Paula Augusta Mariano Marques, Promotora de Justiça de Angatuba. Fábio Gunso Kakuta, Promotor de Justiça de Buri. Bruno Gondim Rodrigues, Primeiro Promotor de Justiça de Itararé. Processo nº 7.764, 2021, Procedência do Poder Executivo. Assunto, Projeto Lei nº 39. Dispõe sobre instituir a Brigada de Incêndio do Município de Piedade e da Outras Providências. Temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Casa Câmara Municipal o Projeto Lei nº 39, 2021, com o objetivo de criar a Brigada de Incêndio do Município de Piedade para atuar, complementar e subsidiar as atividades típicas de prevenção ao combate a incêndio e medidas correlatas, inclusive no apoio às ações da Defesa Civil. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada aprecia e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto Lei nº 39, 2021. Trata-se o Projeto de Lei com o objetivo de criar a Brigada de Incêndio do Município de Piedade para atuar, complementar e subsidiar as atividades típicas de prevenção e combate a incêndios e medidas correlatas, inclusive no apoio às ações da Defesa Civil. A criação da Brigada é fundamental ao município para que possamos atender a população com qualidade, bem como proteção ao patrimônio ambiental, garantindo serviços de responsabilidade amparados por legislação específica no desempenho de serviços relativos ao meio ambiente. Ademais, é de suma importância a Brigada de Incêndio para auxiliar no combate aos incêndios urbanos e rurais e, evitando assim a perda de vidas humanas e prejuízos irrecuperáveis à fauna e à flora. Diante de que, em época de estiagem, o clima fica seco, o que propicia o aumento dos focos e incêndios nos perímetros citados. A existência da Brigada de Incêndio será fundamental para atuar ao combate das queimadas. Assim, solicitamos análise por esta Igreja Casa de Leis, levando à discussão a vossa procuradoria jurídica, comissões e plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 24 de agosto de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 39, de 2021. Dispõe sobre instituir a Brigada de Incêndio do Município de Piedade e da outras providências. Ainda não, mas daqui a pouco vai estar. Mas deixa assim, deixa assim. Não? Não, tá bom. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica criada a Brigada de Incêndio do Município de Piedade para atuar, complementar e subsidiar as atividades típicas de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas, inclusive no apoio às ações de defesa civil. Parágrafo 1º, para o exercício de suas atividades, a Brigada Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com unidades ou frações do Corpo de Bombeiros, de outros órgãos da União e do Estado ou de congêneres de municípios vizinhos. Parágrafo 2º, nos casos de atuação subsidiária, agindo os integrantes da Brigada Municipal como os primeiros agentes a atuarem diante de evento crítico, a Brigada transferirá o caso para autoridade ou agente do órgão competente que se apresente, seja de bombeiros ou de defesa civil, prestando-lhe todas as informações e o apoio necessário e mantendo o registro circunstanciado a respeito. Artigo 2º, para efeito desta lei, são adotadas as definições da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, bem como as estipuladas por organismos internacionais e nacionais da defesa civil e combate a incêndios irregularmente seguidos pelos órgãos congêneres, em especial os seguintes. 1. Brigada de Incêndio Municipal, grupo constituído no âmbito do município e integrado por voluntários para a execução complementar e subsidiária das atividades de prevenção e combate a incêndio e medidas correlatas, inclusive de apoio às ações da defesa civil. 2. Defesa civil, conjunto de ações preventivas de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social. 3. Medidas correlatas, as de busca, resgate, salvamento, primeiros socorros e encaminhamento para atendimento médico de urgência. Artigo 3º. A Brigada Municipal poderá atuar em municípios limítrofes, mediante convênio ou consórcio. Os voluntários poderão ser servidores ou empregados, mesmo terceirizados, de um ou mais órgãos, entidades ou empresas, públicas ou privadas. Artigo 5º. No atendimento a sinistros em que atuem em conjunto qualquer contingente da Brigada Municipal e o Corpo de Bombeiros Militar ou órgão federal ou estadual de defesa civil, a coordenação e a direção das ações caberão à corporação federal ou estadual, conforme o caso. Parágrafo único. Nas hipóteses de atuação conjunta da Brigada Municipal, manterá a chefia de suas frações. Artigo 6º. O exercício da atividade de brigadista voluntário municipal depende de aprovação em curso de formação e de reciclagem periódica, conforme dispuserem as normas suplementares estaduais e municipais, cujas instruções serão ministradas por Corpo de Bombeiros Militar ou por empresa ou entidade que possua homologação junto a esse órgão. Artigo 7º. O horário cumprido como brigadista voluntário municipal será computado para todos os efeitos como carga horária, se exercido. 1º. Em situação real, na área do município ou de outro município conveniado ou consorciado. 2º. Nas dependências do órgão público, entidade ou empresa, ainda que atique o título de formação, reciclagem ou treinamento. 3º. Em outro local, durante o horário de trabalho, mediante liberação do empregador. Artigo 8º. A atividade de brigadista voluntário municipal não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim, e é considerada serviço público relevante, estabelecendo presunção de idoneidade moral, bem como preferência e igualdade de condições nas licitações e concursos públicos. Artigo 9º. A brigada municipal poderá receber para aplicação exclusiva na execução de suas atividades, além de recursos oriundos de dotações orçamentárias, também doações, legados, subsídios e subvenções públicas de qualquer esfera governamental, ou de entidades e empresas de natureza privada, ou ainda de governo, empresa ou entidade estrangeira, ficando esses recursos sujeitos à fiscalização prevista na legislação específica. Artigo 10º. É assegurado ao brigadista voluntário municipal, um, equipamentos de proteção e uniforme especial a expensas do município. 2º. Reciclagem periódica. Parágrafo único. Pode ser estipulado em favor dos brigadistas voluntários, seguro de vida em grupo, por iniciativa de terceiros. Artigo 11. Cabe ao Corpo de Bombeiros fixar os currículos para os cursos de formação e reciclagem e aprovar os uniformes dos brigadistas voluntários, sendo vedada qualquer semelhança com os fardamentos militares. Artigo 12. O município poderá celebrar convênios com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo, sem prejuízo de suas autonomias, para assistência técnica aos brigadistas voluntários. Artigo 13. Os casos omissos e contenciosos acerca da aplicação desta lei serão resolvidos pelo CONDEC, Conselho Municipal de Defesa Civil, criado pela Lei Municipal de 2811, de 18 de fevereiro de 1997. Artigo 14. O coordenador da Brigada de Incêndio Municipal e os demais brigadistas voluntários serão designados, por meio de portaria municipal, a ser expedida pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, em 24 de agosto de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Processo nº 7.765, de 2021, procedência Poder Executivo, assunto Projeto Lei nº 46, barra 2021, dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Piedade para o período de 2022 a 2025. Oficio nº 155, barra 2021. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação desta Igreja à Câmara Municipal, o Projeto Lei nº 46, barra 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Piedade para o período de 2022 a 2025. Assim, solicitamos a apreciação do presente Projeto de Lei, na forma do inciso 1º do artigo 140 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade. Valemo-nos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto nº 46, barra 2021. Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação desta Igreja à Câmara Municipal, o Projeto de Lei, que dispõe sobre o Plano Plurianual para os períodos de 2022, 2023, 2024 e 2025, em cumprimento ao disposto do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e ao artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, discutida em audiência pública durante o processo de elaboração. Observa-se que o Projeto de Lei do Plano Plurianual para os próximos exercícios foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos por esta administração e exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e o Legislativo, é que submetemos à Vossa Excelência o Projeto de Lei do Plano Plurianual para o período de 2022-2025. Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto-Lei nº 46, de 31 de agosto de 2021, dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Piedade para o período de 2022-2025. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. O Plano Plurianual do Município de Piedade para o período de 2022-2025, constituído pelos anexos 1, 2, 3 e 4, constantes dessa lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do orçamento anual. Artigo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas. Artigo 3º. O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de execução mediante lei específica a de iniciativa do Poder Executivo, desde que indiquem os recursos necessários para tal. Artigo 4º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem lei que autorize sua inclusão. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a segurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições encontradas. Prefeitura Municipal de Piedade, 31 de agosto de 2021, Geraldo de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Como são muitas matérias a serem lidas, nós vamos inverter, passando a leitura para o 2º Secretário. Procedência, Poder Executivo, Projeto de Lei nº 47 de 2021, dispõe sobre as diretrizes para o exercício de 2022 e da outras providências. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 47 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022 e da outras providências. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, na forma do inciso 2 do artigo 140 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada aprecia e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem Projeto de Lei nº 47 de 2021. Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o Projeto de Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento, programa para o exercício para o ano de 2022, em cumprimento ao disposto do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e ao artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, discutida em audiência pública durante o processo de elaboração. Observa-se que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no plano plurianual para o período de 2022 e 2025 e as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal deverão destacar o anexo de mecas fiscais para se sei que as despesas, resultado primário, e o montante da dívida pública para os três exercícios seguintes, atendendo assim o princípio de equilíbrio orçamentário e o princípio fundamental das finanças públicas. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre executivo e legislativo, é que submetemos à vossa excelência o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022. Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 47, de 31 de agosto de 2021, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022 e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Art. 1º. O orçamento do Município de Piedade, Estado de São Paulo, para o exercício de 2022, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e mecas estabelecidas nessa lei, compreendendo, inciso 1, as mecas fiscais. 2. As prioridades da administração municipal. 3. A estrutura do orçamento. 4. As diretrizes para a elaboração do orçamento do município. 5. As disposições sobre a dívida pública municipal. 6. As disposições sobre despesas com pessoal. 7. As disposições sobre a alteração da legislação tributária. 8. As disposições finais. Art. 2º. Os anexos de mecas fiscais anuais referidos no art. 1º dessa lei constituem-se dos seguintes. Demonstrativo 1. Mecas fiscais anuais. Demonstrativo 2. Avaliação de cumprimento das mecas fiscais do exercício anterior. Demonstrativo 3. Mecas fiscais anuais, comparadas com as mecas fiscais fixadas nos três exercícios anteriores. Demonstrativo 4. Evolução do patrimônio líquido. Demonstrativo 5. Estimativa e compensação da renúncia de receita. Demonstrativo 6. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Art. 3º. Em consonância ao art. 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e ao art. 4º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Demonstrativo 1. Mecas anuais será elaborado em valores correntes e constantes relativas a receitas, despesas, resultado primário e nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2022 e para os dois seguintes. Parágrafo 1º. Os valores correntes dos exercícios de 2022, 2023 e 2024 levam em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos e atividades. Parágrafo 2º. Os valores mencionados no parágrafo anterior servirão de referência para o planejamento, podendo a lei orçamentária atualizá-los. Parágrafo 2º. Prioridades da Administração Municipal. Art. 4º. A destinação dos recursos do orçamento para cada unidade orçamentária dos órgãos da Administração Municipal deverá atender as seguintes prioridades gerais em grau descendente. 1. Recursos destinados ao atendimento das despesas que constituem obrigação constitucional quando as que as estiverem presentes na respectiva unidade orçamentária. 2. Recursos destinados ao atendimento de despesas compulsórias com pessoal, dívida pública, pagamento de sentenças judiciais, indenizações, reembolso, devolução de receita, dentre outras. 3. Recursos para despesas de caráter necessário ao bom desenvolvimento dos trabalhos, como aluguéis, 3. Energia elétrica, telefone, dentre outras. 4. Recursos para manutenção de serviços públicos existentes. 5. Conclusão de obras. 6. Adequação de prédios para uso público. 7. Aquisição de equipamentos. 8. Despesas com projetos que visem o desenvolvimento econômico e social do município, especialmente os que têm um potencial de geração de emprego e renda. 9. Expansão de serviços públicos. 10. Obras novas para uso comum do povo. 11. Obras novas para uso restrito da administração. 12. Concessão de auxílios e subvenções. Parágrafo 1º. Os recursos estimados da lei orçamentária para o ano de 2022 serão destinados às prioridades elencadas nos incisos mencionados no CAPT e métricas estabelecidas nos anexos do plano plurianual, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Parágrafo 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para o ano de 2022, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as mecas fiscais estabelecidas nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Estrutura do orçamento. Artigo 5º. O orçamento para exercício do ano de 2022 abrangerá o Poder Executivo e Legislativo e fundos que recebam recursos do Tesouro e será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional estabelecida em cada entidade da administração municipal. Artigo 6º. A lei orçamentária do ano de 2022 conterá a previsão de receita e discriminará as despesas dos órgãos por unidades orçamentárias, especificando vínculos e fundos e desdobrando as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais e quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. Tudo em conformidade com as portarias SOF e STN 42 de 1999 e 163 de 2001 e alterações posteriores, a qual deverão estar anexados os anexos exigidos nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional STN. Artigo 7º. Os programas deverão seguir o estabelecido no plano clúrio anual para o período de 2022 e 2025, observado o exposto na presente lei e a adequação de valores, se detectada a necessidade quando da elaboração do orçamento. Diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Artigo 8º. O orçamento para exercícios do ano de 2022 obedecerá, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os poderes legislativo e executivo. Artigo 9º. Os estudos para definição dos orçamentos da receita para 2022. deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação de base de cálculo dos tributos e a sua evolução dos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes. Parágrafo único. Até 30 dias antes do caso do encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público os estudos e as estimativas de receita para exercícios subsequentes e as respectivas memórias de cálculo. Artigo 10º. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das mecas de resultado primário e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações e observadas à fonte de recurso, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários para as dotações abaixo. 1. Projetos e atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias. 2. Obras em geral, desde que ainda não iniciadas. 3. Dotação para combustíveis, obras, serviços públicos. 4. Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades. Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das mecas bimestrais, de arrecadação para implantação ou não do mecanismo da limitação, perdão, na avaliação do cumprimento das mecas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício interior em cada fonte de recursos. Artigo 11. As despesas obrigatórias de caráter continuada em relação à receita corrente líquida programadas para o ano de 2022 poderão ser expandidas, tomando-se por base as despesas obrigatórias de caráter continuado fixada na Lei Orçamentária Anual para o ano de 2021. Artigo 12. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município, aqueles constantes do anexo próprio desta lei. Parágrafo 1º. Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com um recurso de reserva de contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e superávit financeiro do exercício de 2022. Parágrafo 2º. Sendo esses recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará o projeto de lei à Câmara Municipal, propondo a anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas. Artigo 13. O orçamento para o ano de 2022 destinará recursos para a reserva de contingência não inferior a 2% das receitas correntes líquidas previstas. Parágrafo 1º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, obtenção de recurso primário positivo, se for o caso, e também para abertura de crédito e os adicionais suplementares, conforme disposto na portaria 163-2001-STN. Parágrafo 2º. Os recursos de reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso esses não se concretizem até 1º de outubro de 2022, poderão ser utilizados por ato do chefe do Poder Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornarem insuficientes. Artigo 14. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão na Lei Orçamentária Anual se contemplados o Plano Plurianual do período de 2022-2025. Artigo 15. O chefe do Poder Executivo estabelecerá, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Artigo 16. A renúncia de receita estimada para o exercício de 2022, constante do anexo próprio desta lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita. Artigo 17. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito. Artigo 18. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes previstos previstos recursos nessa lei orçamentária. Artigo 19. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para o ano de 2022 a preços correntes. Artigo 20. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, a dotação fixada para o grupo de natureza de despesa barra modalidade de aplicação, com a apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a portaria STL 163-2001. Artigo 21. Para efeitos desta lei, o Poder Executivo é autorizado a Inciso 1. Abrir créditos suplementares até o limite de 10% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no Inciso 1 deste artigo os créditos destinados a suprirem insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados. Artigo 22. Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 23. Durante a execução orçamentária do ano de 2022, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadrem as prioridades para o exercício. Artigo 24. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal obedecerá o estabelecido no artigo 50, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício. Artigo 25. Os programas priorizados por esta lei e contemplados no plano plurianual que integrarem a lei orçamentária do ano de 2022 serão objeto de avaliação permanente pelas responsáveis de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimentos das metas físicas estabelecidas. Dá transferência de recurso à pessoa física e às pessoas jurídicas de direito público e privado. Artigo 26. Observadas as formas estabelecidas pelo artigo 26, da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, para dar cumprimento aos programas e as ações aprovadas pelo Poder Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir direto ou indiretamente necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento da recomendação expressa de unidade competente da administração. Parágrafo único. De igual forma, ao disposto no capítulo desse artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e, de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica. Artigo 27. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas, sem fim lucrativo, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventuras existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320, de 1964, e as que vierem ser estabelecidas pelo Poder Executivo. 1. Apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objetos dos repassos concedidos. 2. Demonstrativo e parecer técnico, evidenciando que a transferência de recursos apresenta vantagem econômica para o órgão concessor em relação à sua aplicação direta. 3. Justificativa quanto ao critério de escolha do beneficiário. 4. Em se tratando de transferência de recursos, isso não contemplado inicialmente na lei orçamentária. Declaração quanto à compatibilidade e adequação aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal, nº 101, de 2000. 5. Vedação à redistribuição dos recursos recebidos às outras entidades, congêneres ou não. 6. Apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos nos prazos e condições fixados na legislação existente da prestação de contas rejeitada. 7. Cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou amortização de investimento, constituindo garantia legal em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinado à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos. § 1º. A transferência de recursos do artículo de subvenção sociais nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de maio de 1964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura. § 2º. As contribuições somente serão destinadas às entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo 1º desse artigo. § 3º. A transferência dos recursos do artículo de auxílio, previsto no artigo 12, parágrafo 6, da Lei nº 4.320, de 17 de maio de 1964, somente poderão ser realizadas para as entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público. Artigo 28. As transferências financeiras das outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização. Parágrafo único. Os repassos previstos no CAPT serão efetuados em valor decorrente da própria Lei Orçamentária Anual e da abertura de crédito adicional, suplementares e especiais autorizados em lei e dos créditos adicionais extraordinários. Artigo 29. As disposições dos artigos 26 a 28 desta lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios. Artigo 30. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres, se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis e haja autorização legislativa dispensada, esta no caso de competência concorrente, com outros municípios, com o Estado e com a União. Das disposições sobre a dívida pública municipal. Artigo 31. A Lei Orçamentária do ano de 2022 poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito para atendimento às despesas de capital, observado o limite de endividamento de até 50% das receitas com entes líquidas apuradas até o final do semestre anterior à assinatura do contrato na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 32. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica. Artigo 33. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira. das disposições sobre despesas com pessoal. Artigo 34. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizadora, poderão, no ano de 2022, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, conceder aumento, reajuste ou adequação da remuneração de servidores, vantagens e admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Parágrafo 1º, os recursos para as despesas decorrentes desses atos deverão estar previstos na Lei de Orçamento para o ano de 2022. Artigo 35. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 1. Eliminação de vantagem concedida ao servidor. 2. Eliminação das despesas com hora extra. 3. Zoneração de servidores ocupados de cargo em comissão. 4. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Artigo 36. Para efeito dessa lei, registro contável, entende-se como terceirização de mão de obra referente a substituição de servidores do que trata o artigo 18, parágrafo 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a contratação de mão de obra, cujas atividades de funções guardem relação com atividades ou funções previstas no plano de cargos da administração municipal ou ainda atividades próprias da administração pública municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. das disposições sobre a alteração da legislação tributária. Artigo 37. O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com viscas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda ou beneficiar contribuintes integrantes de classe menos favorecidas, devendo esses benefícios serem considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudo do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois anos subsequentes. Artigo 38. Os tributos lançados e não arrecadados em estritos em dívida ativa cujos custos para cobranças sejam superiores ao crédito tributário poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Artigo 39. O Imposto sobre Propriedade Predial Territorial Urbana IPTU a taxa de fiscalização e do funcionamento do exercício de 2022 poderão ter desconto de até 10% do valor lançado para o pagamento em conta única. Parágrafo único. Além do desconto concedido no pagamento de cota única, a Prefeitura poderá desenvolver campanhas de incentivo com oferecimento de premiações aos contribuintes adimplentes. Das disposições finais. Artigo 40. O Executivo Municipal enviará proposta percementada à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município que a apreciará e a devolverá para a sanção até o encerramento do período legislativo anual. Parágrafo único. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no capítulo desse artigo. Artigo 41. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Pedade, 31 de agosto de 2021, Geraldo Pinto de Camargo, Filho, Prefeito Municipal. Procedência, Vereadora Dilson Castanho Oden. Assunto, Projeto de Lei número 20 de 2021. Dá denominação à Estrada Municipal Mário Aires de Oliveira, à estrada que liga a PDD 342 à PDD 80. Projeto de Lei 20 de 3 de setembro de 2021. Dá denominação à Estrada Municipal Mário Aires de Oliveira, à estrada municipal que liga a PDD 342 à PDD 80. O prefeito do município de Pedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Pedade aprovou e ele sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Estrada Municipal que liga a PDD 342 à PDD 80 no bairro do Rosário passa a ter a seguinte denominação. Estrada Municipal Mário Aires de Oliveira. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O senhor Mário Aires de Oliveira, natural de Pedade, foi casado de 70 anos com a senhora Filomena Ferreira de Campos e teve 10 filhos. Raimundo, Milton, Jovino, Sinésio, Jurandir, Ezequiel, Irani, Aparecida, Cleusa e Dirce. Era um cidadão muito querido e estimado pelos mandadores locais. Abriu 500 metros de estrada dentro de sua própria propriedade para a abertura de via onde agora é a estrada municipal do bairro do Rosário. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal, Casa Representante do Povo Pedadense, renda sua gratidão e reconhecimento ao saudoso munícipe. Plenário, Vereador Roberto Rolinda Silva, 3 de setembro de 2021, Adilson Castanho, Vereador DEM. Procedência, Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Assunto, Projeto de Decreto Legislativo nº 2 de 2021. Concede o título de Professora Emérito da Senhora Alessandra Augusto Costa. Projeto de Decreto Legislativo nº 2 de 2021. Concede o título de Professora Emérito da Senhora Alessandra Augusto Costa. O presidente da Câmara Municipal de Piedade do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade com fundamento na Lei Municipal 4.045 de 17 de novembro de 2009, autorizado a conferir a Senhora Alessandra Augusto Costa a distinção de professora emérita pelo relevante serviço prestado à educação. parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga de diploma em sessão solene da Câmara Municipal de Piedade que se realizará no dia do professor. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo ocorrerão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Tive a oportunidade de conhecê-la há vários anos, sei do seu profissionalismo e dedicação. A arte de ensinar nas atividades que realiza são as suas características. Trabalho humanizado, exemplo a ser seguido. Investe na carreira buscando enriquecer e aprofundar seu trabalho através das pós-graduações. Intérprete de Libras exerce atualmente orientando com carinho aos alunos que necessitam do seu trabalho. É merecedora desta homenagem assim como da nossa grande admiração e amizade. Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva 8 de setembro de 2021 Nilza Maria do Santos Godinho Vereadora da PSDB. Procedência. Poder Executivo. Projeto de Lei número 40 de 2021 dispõe sobre a revogação do inciso 9 do artigo 7 e da nova redação ao artigo 7 da Lei Municipal número 4.189 de 28 de junho de 2011. 2011, perdão. Conselho Municipal de Esporte conforme especifica e dá outras providências. Senhor presidente, temos a honra de submeter à elevada precessão dessa igreja à Câmara Municipal o projeto de lei número 40 de 2021 que tem por objetivo a revogação do inciso 9 do artigo 7 da Lei 4.189 de 28 de junho de 2011 e da nova redação ao artigo 7 da Lei 4.189 de 28 de junho de 2011. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa igreja e a casa legislativa a nossa manifestação de elevada a preço e consideração respeitosamente tirado o Pinto de Camargo Filho ao prefeito municipal. Mensagem do projeto de lei número 40 de 2021. O presente projeto de lei tem por objetivo a revogação do inciso 9 do artigo 7 da Lei 4.189 de 28 de junho de 2011 e da nova redação ao artigo 7 da Lei 4.189 de 28 de junho de 2011. Na proposta de lei em questão o intuito da revogação do inciso 9 do artigo 7 pois contra... Perdão. Na proposta de lei em questão o intuito da revogação do inciso 9 do artigo 7 pois contraria a Constituição Federal diante de que o Poder Executivo é o órgão constitucional e sua função típica é a prática de atos relacionados à função executiva. No parágrafo primeiro a adequação do prazo para as inscrições dos conselheiros é de suma importância o arbitramento do prazo de 15 dias corridos e ser realizado no local setor de protocolo do passo municipal sendo observado o horário das 9 às 16 horas. Ademais se faz necessária a inclusão do artigo 4 no artigo 7 para regulamentar em caso de desempate para a formação do conselho o critério a ser adotado ao mais idoso. Assim solicitamos a análise para essa igreja casa de leis levando a discussão a vossa procuradoria jurídica comissões e plenários. Prefeitura Municipal de Piedade 24 de agosto de 2021 Geraldo Pinto de Camargo Filho Prefeito Municipal. Projeto de lei número 40 de 2021 dispõe sobre a revogação do inciso 9 do artigo 7 e da nova redação o artigo 7 da lei municipal número 4.189 de 28 de junho de 2011 Conselho Municipal de Esporte conforme especifique da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho Prefeito do município de Piedade Estado de São Paulo nos suas atribuições que são conferidas por lei faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprove e ele promulgue e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder aos atos necessários da revogação do inciso 9 do artigo 7º da lei municipal número 4.189 de 28 de junho de 2011 Artigo 2º O artigo 7º da lei municipal 4.189 de 28 de junho de 2011 passa a conter a seguinte redação Artigo 7º O Conselho Municipal de Esporte compõe-se dos seguintes membros com seus respectivos suplentes Inciso 1 4 representantes do poder executivo indicados pelo prefeito municipal sendo que um dos membros obrigatoriamente deverá ser servidor lotado do departamento municipal de esportes e lazer Inciso 2 um representante da sociedade civil do segmento esportivo das artes marciais 3 um representante da sociedade civil do segmento dos professores de educação física 4 um representante da sociedade civil do segmento esportivo do futebol 5 um representante da sociedade civil do segmento esportivo da luta de braço 6 um representante da sociedade civil do segmento esportivo dos atletas portadores de necessidades especiais 7 um representante da sociedade civil do segmento esportivo do atletismo 8 o representante da sociedade civil do segmento esportivo do ciclismo parágrafo 1 o representante da sociedade civil seja individualmente ou através de identidade ou associação deverá registrar sua candidatura ao cargo de conselheiro no prazo de 15 dias corridos com a indicação do seu suplente no setor de protocolo localizado no andar térreo do passo municipal no horário das 9 às creio que seja 16 horas parágrafo 2 as funções de membro do conselho municipal de esporte e de membro de suas comissões são consideradas serviço público relevante não lhes caberam qualquer remuneração parágrafo 3 o representante do poder público ou de entidade da sociedade civil poderá ser substituído a qualquer tempo por nova indicação do representado parágrafo 4 ao final do prazo estabelecido para inscrição dos postulantes a cada um dos representantes das quais tratam os itens dos incisos 2, 3, 4, 7 e 8 for constratado o registro de dois ou mais candidatos qualificar-se ao mais idoso para homologação de cada um dos conselheiros artigo 3 esta lei entra em vigor na data de sua publicação prefeitura municipal de piedade 24 de agosto de 2021 geral do pinto de camargo filho prefeito municipal procedência poder executivo projeto de lei número 43 de 2021 altera dispositivo da lei municipal número 3 mil 759 de 18 de dezembro de 2006 código tributário do município em razão da alteração da lei complementar federal número 116 de 31 de julho de 2003 que dispõe sobre normas gerais sobre imposto sobre serviços de qualquer natureza e ssqn senhor presidente temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa igreja câmara municipal o projeto de lei número 43 de 2021 que altera dispositivo da lei municipal número 3 mil 759 de 18 de dezembro de 2006 código tributário do município em razão da alteração da lei complementar federal número 116 de 31 de julho de 2003 que dispõe sobre as normas gerais sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza e ssqn valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência assim como nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa igreja casa legislativa nossa manifestação de elevada a preço e consideração atenciosamente Geraldo Pinto de Camargo filho prefeito municipal mensagem ao projeto de lei 43 de 2021 tem a honra de encaminhar para a deliberação desta Câmara de Vereadores o presente projeto de lei complementar para adequação da legislação tributária municipal em razão das alterações promovidas pela lei complementar federal número 175 de 23 de setembro de 2020 que dispõe sobre o pagrão nacional de obrigação acessória de imposto sobre serviços de qualquer natureza incidentes sobre o serviço previsto nos subitens 4.22 4.23 5.09 15.01 15.09 da lista de serviços anexos da lei complementar número 116 de 31 de julho de 2003 em que prevê regra de transição para a partilha do produto de arrecadação do ISSQN entre o município do local de estabelecimento prestador e o município do domicílio do tomador no ano de 2016 foi publicada a lei complementar federal número 156 de 29 de dezembro de 2016 que promoveu alterações na legislação do ISSQN transferindo para alguns serviços a competência para a cobrança do ISSQN do serviço de estabelecimento prestador de serviço para o município dos tomadores de serviço em decorrência para adequação da legislação municipal foi editada a lei complementar número 303 de 28 de setembro de 2017 no mesmo ano a Confederação Nacional do Sistema Financeiro e a Confederação Nacional das Empresas dos Seguros Gerais Previdência Privada Saúde Suplementar e Capitalização ingressaram com a ação direta de inconstitucionalidade ADI 5.835 perante o Supremo Tribunal Federal STF questionando a falta de clareza na definição de quem eram os tomadores de serviço e a quem deveriam recolher o imposto em março de 2018 o STF concedeu eliminar que suspendeu os efeitos do dispositivo que promovia a redistribuição em decorrência a lei complementar número 175 de 2020 recentemente publicada por meio de reação legislativa restabelece a desconcentração da receita a partir da mudança do local de recolhimento de SSQN no caso do serviço de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres de arrendamento mercantil de plano de saúde de agenciamento corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil leasing de franquia franchising e faturização de administração de carteira de valores imobiliários de gestão de fundos e clubes de investimento e de administração de consórcios essa nova lei também institui um pagão nacional de obrigação acessória do DSSQN por meio de um sistema eletrônico unificado que será gerido por um comitê gestor possibilitando que em um único lugar todos os municípios informem suas alíquotas leis data e forma de receber o imposto que será efetuado por meio de transferência bancária no âmbito do sistema brasileiro de pagamentos ainda ela altera o dispositivo da lei complementar 116-2003 e prevê regra de transição para a partida do produto da arrecadação do DSSQN entre o município do local de estabelecimento prestador e o município do domicílio do tomador relativamente ao serviço de que trata cujo período de apuração esteja compreendido entre a data da publicação da lei complementar 175-2020 e o último dia do exercício financeiro de 2022 exposta as razões determinantes da minha iniciativa renova vossa excelência os protestos de minha alta consideração ressaltando-se a relevância da aprovação da matéria Prefeitura Municipal de Piragem 31 de agosto de 2021 Geraldo Pinto de Camargo Filho projeto de lei número 43-2021 altera dispositivo da lei municipal número 3-759 de 18 de dezembro de 2006 Código Tributário do município em razão da alteração de lei complementar federal número 116 de 31 de julho de 2003 que dispõe sobre normas gerais sobre imposto sobre serviços de qualquer natureza e SSQN Geraldo Pinto de Camargo Filho prefeito do município de Pirates estado de São Paulo nos suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal provou e ele sanciona e promulga a seguinte lei artigo 1º o artigo 98 seu parágrafo 3º incisos 23 da lei municipal número 3-759 de 18 de 12 de 2006 Código Tributário do município passa a vigorar com as seguintes alterações artigo 98 incisos 23 do domicílio do tomador dos serviços descritos nos sub-itens 15.09 da lista de serviços parágrafo 6º ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos parágrafos 7º a 12 deste artigo considera-se tomador de serviços referidos nos incisos 21, 22 e 23 do caput deste artigo contratante do serviço e no caso de negócio jurídico que envolva estipulação em favor de unidade de pessoa jurídica contratante a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado sendo irrelevantes para caracterizá-las as denominações de sede filial agência posto de atendimento sucursal escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas parágrafo 7º no caso dos serviços de plano de saúde ou de medicina e congêneres referidos nos sub-itens 4.22 4.13 da tabela 3 anexo 1 da lei municipal 3.759 de 18.12 de 2016 código tributário do município o tomador de serviço é a pessoa física beneficiária vinculada a operadora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde individual familiar coletivo empresarial ou coletivo por adesão artigo 8º nos casos nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano será considerado apenas o domicílio do titular para fins do disposto no parágrafo 7º deste artigo artigo 9º no caso do serviço de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres referidos no sub-item 15.01 da tabela número 3 anexo 1 da lei municipal 3.759 de 16 de 12 de 2006 código tributário do município prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito ou débito e congêneres o tomador é o primeiro titular do cartão parágrafo 10 o local de estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos demais serviços referidos no sub-item 15.01 da tabela número 3 anexo 1 da lei municipal 3.759 relativa às transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou débito ou a eles conexos que sejam prestadores ou tomadores diretamente ou indiretamente por bandeiras credenciadoras ou emissoras de cartões de crédito e débito parágrafo 11 no caso do serviço de administração de carteira de valores imobiliários e do serviço de administração e gestão de fundos e clubes de investimento referidos no sub-item 15.01 da tabela número 3 anexo 1 da lei municipal 3.759 o tomador é o cotista parágrafo 12 no caso do serviço de administração de consórcio o tomador de serviço é consorciado parágrafo 13 no caso do serviço de arrendamento mercantil o tomador de serviço é o arrendatário pessoa física ou unidade beneficiária da pessoa jurídica domiciliada no país e no caso de arrendatário não domiciliada no país o tomador é o beneficiário do serviço no país artigo segundo o artigo 142 da lei municipal 3.759 passa a vigorar acrescido do inciso 6 artigo 142 inciso 6 as pessoas referidas no inciso 2 ou 3 do parágrafo 10 do artigo 98 desta lei municipal número 3.759 pelo imposto devido pelas pessoas a que se refere o inciso 1 do mesmo parágrafo em decorrência dos serviços prestados da forma do sub-item 15.01 da tabela número 3 anexo 1 da lei municipal 3.759 artigo terceiro o artigo 139 da lei municipal 3.759 passa a vigorar acrescido do parágrafo 11 parágrafo 11 contribuinte dos serviços previstos no sub-item 4.22 4.23 5.09 15.01 15.01 e 15.09 pela ordem finalizou os 90 minutos do expediente essa presidência estende por no máximo mais 30 minutos ou o término da leitura do projeto de acordo parágrafo 11 contribuinte dos serviços previstos no sub-item 4.22 4.23 5.09 15.01 15.09 da tabela número 3 do anexo 1 desta lei municipal que não declarar ou declarar fora do prazo obrigação acessuária do ISSQN do sistema eletrônico padrão nacional unificada que se refere ao artigo terceiro da lei complementar federal número 157 de 23 de setembro de 2020 ou outra norma que ele vinha substituir fica sujeito a multa equivalente a 20% do valor de ISSQN devido por declaração artigo 4 esta lei municipal entrará em vigor em 1 de janeiro de 2022 revogando disposições em contrário prefeitura municipal de pedagia 31 de agosto de 2021 geral do pinto de camargo filho prefeito municipal os ofícios encontram-se na secretaria disposição dos nobres pares os projetos serão encaminhados à procuradoria jurídica da casa e posteriormente às comissões passamos ao intervalo regimental passamos a ordem do dia peço que a excelentíssima senhora secretária faça a chamada regimental Adilson Castanho presente Alex Pinheiro da Silva presente Alexandre Pereira presente Caio César da Silva Martori presente Jefferson Donizete Cardoso presente Joacildo Xavier dos Santos presente José Anésio Xavier Lemos presente Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presente Mauro Vieira Machado presente Nelson Prestes de Oliveira presente Nilza Maria dos Santos Godinho presente Valdinei Aparecido Mariano Franco presente Vande Augusto Rodrigues presente todos os vereadores presentes passamos a ordem do dia vereador Alex Pinheiro da Silva projeto lei número 17 2021 da denominação de rua pastor Raimundo Santana rua 9 localizada no bairro do Ciriaco comissão de justiça e redação projeto lei número 17 2021 autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva da denominação de rua pastor Raimundo Santana a rua 9 localizada no bairro do Ciriaco Aparecer após a análise do substitutivo ao projeto opinamos no sentido da legalidade do presente projeto lei sala das comissões 9 de setembro de 2021 assinado Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva Caio Sérgio da Silva Martori Ivan de Augusto Rodrigues comissão de educação cultura saúde assistência social turismo e esporte Aparecer Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto lei Aparecer sala das comissões 9 de setembro de 2021 Alexandre Pereira presidente Nilza Maria dos Santos vice-presidente Valdir Aparecido Mariano Franco membro em discussão o projeto de lei senhor presidente nove vereadores vereadoras coletão presente funcionário desta casa aqueles que estão aí na internet pelo facebook meu boa noite a todos queria nesse momento agradecer a todos os vereadores aqui dessa casa que estão apoiando né esse projeto que dá indominação a rua nove ali no Siriaco do pastor Raimundo Santana pastor Raimundo Santana foi uma pessoa muito querida contribuiu muito para o nosso município ajudou muitas pessoas ali no barrio do Siriaco o seu exemplo de vida na área social olhando pelas pessoas ali e e a família Santana fica contente né desse momento tão sublime está nomeando o nome da rua ali na rua nove bem por certo o pastor Raimundo Santana morava na rua onze que tem muita dificuldade de chegar na sua residência e o sonho dele era que o bairro do Siriaco fosse assaltado né e bem breve vai ser assaltado e eu queria agradecer a cada um de vocês aqui que colaboraram e agradecer também a família Santana que está aí na sua casa acompanhando pela live e parabenizar mais uma vez que em memória do pastor Raimundo Santana que foi um grande pastor nossa igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém do Campo de Piedade e contribuiu muito para a cidade de Piedade Deus abençoe a todos peço uma parte só cumprimentar e parabenizar pelo projeto de lei também dizer que sou favorável realmente pastor Raimundo Santana é uma pessoa muito conhecida no nosso município né principalmente pela forma dele tratar com as pessoas a forma humilde de ser eu há muitos anos há mais de 25 anos eu participei de um projeto ali lugar que é conhecido como Alto dos Pretos divisa do nosso município e ele que coordenava a comunidade lá na época e eu tive o prazer de conhecer e aí a gente teve uma amizade não só com ele mas com a família toda a família Santana e parabéns pelo projeto de lei em homenagem merecida ao pastor Raimundo Santana obrigado obrigado boa noite a todos projeto continua em discussão não havendo mais vereador para discutir coloco em votação eu não estou conseguindo entrar o meu já está aberto não está liso não está liso não está liso então quando está não está liso aưới eu não estou não está liso Projeto aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 19 de 2021. Projeto de lei 19 de 2021 dá a denominação de Estrada Municipal Antônio da Silveira à Estrada Municipal PDD 128. Aparecer da Comissão de Justiça e Redação. Autoria, vereador Mauro Vieira Machado, Projeto Lei nº 19 de 2021. Dá a denominação de Estrada Municipal Antônio da Silveira à Estrada Municipal PDD 128. Após a análise do substitutivo ao projeto, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 9 de setembro de 2021. Assinado, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Caio César da Silva Martori e Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Aparecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Aparecer a Sala das Comissões, 9 de setembro de 2021. Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. E Valdinei Aparecido, Mariano Franco, membro. Em discussão, o projeto de lei. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população que é aqui presente e população que nos acompanha pelas redes sociais, o Facebook. Uma boa noite a todos. O que me traz aqui hoje é falar um pouquinho sobre popularmente conhecido como Antônio Pires, do bairro dos Pires. E nome de registro Antônio da Silveira, que é o que está sendo colocado na PDD 128. É uma proposta para ser denominado como a PDD 128 de Antônio da Silveira. O que eu tenho falado Antônio da Silveira é um senhor que faleceu aos 97 anos. É um senhor muito ativo ali na região. sempre participava da associação de bairros, sempre buscava melhoria para aquela região, sempre lutou para o desenvolvimento daquela região. E a gente sabe das dificuldades que ele sempre teve. Problemas com relação às estradas municipais, a dificuldade de acesso. E ele sempre lutou por isso. Sempre foi um líder ali no bairro. E nada mais que justo, essa homenagem a esse senhor, falecido com 97 anos, e a família também ali, que também colabora bastante com essa questão de melhorias. E gostaria de pedir o apoio de todos para que seja aprovado esse projeto. E obrigado pela atenção de todos. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, mesa, nobres vereadores, população que nos acompanha, nossos servidores aqui, meu boa noite a todos. Acho que esse projeto, vereador, tem de extrema importância. Conheci muito o senhor Antônio Pires, uma pessoa, como foi colocado aqui, um guerreiro, que é Antônio Silveira, né? Um guerreiro, um homem que desbravou, ajudou a desbravar aquela região do bairro dos Pires. Viveu muitos anos. Uma pessoa que sempre estava na casa dele ali, dialogando com ele, sempre ativa, né, vereador? Então, é uma... É um projeto, presidente, de extrema importância, como todos que vêm aqui a essa casa. Tenho o meu apoio, porque foi uma pessoa muito querida, o senhor Antônio Pires. E muito respeitado por nós. Então, a gente tem... Eu vou votar aqui e votarei quantas vezes for preciso a esse nome do Antônio Pires. Então, é uma pessoa que, volta a frisar aqui, que Deus o tenha, porque ele nos ajudou tanto nas melhorias da nossa região. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. O projeto continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos ao substitutivo do projeto de lei número 14 de 2021. O substitutivo do projeto já foi lido. Consulto nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Processo 7.729 de 2021. Substitutivo ao projeto de lei número 14 de 2021. Autoria do vereador Caio César da Silva Martori. Proíbe a fabricação e comercialização, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos, de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos, artefatos pirotécnicos de efeito sonoro, ruidoso, no município de Piedade e da outras providências. Parecer. Após análise do substitutivo ao projeto, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das comissões, 5 de agosto de 2021. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio Certa da Silva Martori, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistente Social, Turismo e Esporte. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do substitutivo do projeto de lei. É o parecer. Sala das comissões, 5 de agosto. Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Valdinei Aparecido. Mariano Franco, membro. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei e que deve seguir o seu trâmite nesta casa. Sala das comissões, 9 de setembro de 2021. Nelson Prestes, assinado Nelson Prestes de Oliveira, presidente. E Mauro Vieira Machado, membro. Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Parecer em separado. Relatório. O vereador propôs um projeto que proíbe a fabricação e comercialização, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos, de estampidos e de artifícios de efeito ruidoso. O projeto possui propósitos nobres. Contudo, com o objetivo de enriquecer o debate, apresento os seguintes argumentos. Hoje, infelizmente, estamos presenciando um grande cerceamento de nossas liberdades individuais. Temos visto, com muita frequência, o Estado sobre a alegação de que tudo é para o nosso próprio bem. Fechar comércio, restringir a liberdade de ir e vir das pessoas, impor multas, etc. É inegável que estamos passando por momentos difíceis, em virtude da pandemia. Porém, muitas medidas estão sendo tomadas sem nenhum critério técnico ou científico. Simplesmente por vontade de pessoas autoritárias que detêm o poder. Tudo isso é muito preocupante. Pois, por medo ou por ignorar as consequências futuras, acabamos aceitando essas medidas com naturalidade. Mas, não são. Achei apropriada a observação acima, pois contribui para um melhor entendimento do meu ponto de vista sobre o projeto. O projeto, em sua essência, é louvável. Mas, como já externado, no meu entendimento, será mais uma forma de cercear a liberdade e punir os cidadãos com multas. Sendo a lei aprovada, ela será de difícil aplicabilidade, pois hoje o Executivo não possui condições técnicas para autuar todos os eventuais infratores, o que a transformará em uma lei seletiva. Seria muito mais fácil votar a favor desse projeto, pois são inúmeros os argumentos. Contudo, estaria sendo hipócrita e contrário ao princípio da liberdade que defendo. Cabe aqui uma reflexão. As pessoas soltam fogos de artifício em ocasiões especiais. Quando estão felizes, quando o seu time de futebol ganha um campeonato, na passagem do ano, no nascimento de um filho, na abertura de um novo estabelecimento comercial, quando se ganha um prêmio, nas festas religiosas, São João, São Pedro, Nossa Senhora da Piedade, Corpus Christi, Alvorada e no Natal, e nas saídas das excursões religiosas. Sinceramente, punir essas pessoas por estarem felizes com multa, eu não posso concordar. Trata-se de uma questão cultural e temos que respeitar os direitos dessas pessoas. No meu entendimento, com todo o respeito ao autor do projeto, a lei seria muito mais efetiva se possuísse características educativas e de conscientização. Por fim, cabe destacar que o governador João Dória sancionou a Lei 17.389-2021 de autoria dos deputados Bruno Gannem e Maria Lúcia Amari, que proíbe a queima, soltura, comercialização, armazenamento e transporte de fogos de artifício e de artefato pirotécnico de estampido no Estado de São Paulo, no dia 29 de julho de 2021. Lei esta que suplanta qualquer lei municipal que trata do tema. Conclusão, sendo assim, me manifesto contrário à aprovação do projeto. É o parecer. Sala das Comissões, 19 de julho de 2021. Assinado, Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Coloco em discussão o projeto de lei. Em primeira discussão. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, mesa diretora constituída, meus nobres e caros amigos, vereadores, funcionários dessa casa e população que nos assiste pelas redes sociais. Bom, eu fiz esse projeto e protocolei aqui nessa casa. Ele passou pela Procuradoria Jurídica e em relação à questão de fiscalização, a Procuradoria Jurídica apontou uma pequena discordância em relação à fiscalização. E eu apresentei, então, o projeto substitutivo, para que essa discordância jurídica não impedisse que o projeto tivesse revestido de toda a sua legalidade em relação ao que o vereador pode apresentar. O projeto vai ser discutido em duas discussões. Então, eu gostaria de, aproveitando o ensejo do voto em apartado do excelentíssimo senhor vereador Joacildo, eu gostaria de fazer uma pequena introdução em relação à convivência de sociedade, democracia e atuação dos poderes. Para vocês entenderem, eu não vou fugir do tema, essa introdução é importante para a gente entender qual a finalidade desse projeto de lei, de outros projetos de lei e no que isso impacta a nossa vida em sociedade. É importante a gente fazer esse parênteses, porque essa é uma discussão, dentre tantas outras que a gente tem aqui, que é importante a gente debater entre nós, aqui, legisladores, e, obviamente, a sociedade tem que debater também. Nós somos os representantes do povo e estamos aqui para esse debate, aqui dentro dessa Casa de Leis, mas isso tem que reverberar na sociedade. A sociedade tem que discutir isso, porque afeta a convivência de todos. A nossa democracia, que nós vivemos aqui no Brasil, ela é inspirada na democracia que surgiu na Grécia, que é o poder do povo, o poder emanar no povo, e isso está na nossa Constituição. Desde que a gente começou a conviver em sociedade, essa sociedade precisou ser organizada, porque se a gente vive num grupo de pessoas, se a gente não se organizar, essa convivência se torna impossível, porque cada ser humano é único, cada ser humano tem uma característica, cada ser humano vive de acordo com as suas vontades, e para se conviver em sociedade, a gente precisa ter organização. E o nosso sistema democrático evoluiu ao longo dos milênios, ele entendeu que essa organização passa por constituição de poderes. Então, o Montesquieu, lá na França, ele criou a teoria tripartite, a tripartição dos poderes, que é o legislativo, a clássica definição de definição dos poderes, que é o legislativo, o judiciário e o executivo. Cada um cumprindo a sua função, um fiscalizando o outro, e um atuando para que, de forma harmônica, a convivência em sociedade possa ser possível. Essa convivência em sociedade, a gente tem visto diversas discussões nesse sentido, ela nos leva a crer que a gente tem que primar pelo bem-estar coletivo. O bem-estar individual, ele não é nada se a gente não tiver um bem-estar coletivo. Então, não adianta eu viver bem se os meus semelhantes, por conta das minhas atitudes, também não viverem bem. Isso não é convivência em sociedade. Isso é um individualismo que prejudica algumas pessoas em detrimento de outras. A partir disso, a gente vem evoluindo em relação aos costumes. A sociedade muda o tempo todo. E o legislativo, vejam vocês, ele é o responsável por promover as mudanças que a sociedade anseia. O legislador, ele traz para a discussão o que a sociedade clama. Quando a sociedade começa a mudar o seu comportamento, mudar os seus costumes, há necessidade de que a gente tenha uma mudança para organizar essa mudança de paradigma. Então, por exemplo, vejam vocês, na década de 40, os médicos faziam propagandas de cigarro. Os médicos indicavam qual era o melhor cigarro a se fumar. E aquilo era muito normal. O cinema glamourizou o cigarro. E as pessoas achavam que fumar fazia bem para a saúde. Por quê? Eu nunca fumei, mas todos sabem que onde o cigarro atua, na sensação de prazer. Então, as pessoas achavam que aquilo fazia bem. Com o passar dos anos, as pesquisas e o uso contínuo do tabaco foram demonstrando o quão maléfico foi. E aí, a sociedade começou a limitar o uso do cigarro. Por quê? Ela não... Ele não prejudicava só a pessoa que fumava. Prejudicava o fumante passivo. Pela ordem, nobre vereador. Está desviando o assunto do projeto de lei. Nobre presidente, é um exemplo do que a sociedade aceita e não aceita. Então, eu vou prosseguir no meu... Eu... Eu... Entendo que você acha que eu esteja desviando, mas eu vou me manter no meu exemplo. Então, eu me lembro quando a sociedade proibiu no estado de São Paulo que fosse fumado em lugares fechados. Aí que eu quero entrar nessa discussão. Porque o argumento utilizado pelo nobre Edil foi o mesmo. Estão tolhendo as nossas liberdades individuais. Onde já se viu proibir a pessoa de fumar em lugar fechado. E com o tempo as pessoas entenderam o quanto era maléfico para quem não fumava. Então, essa discussão teve que vir, o governo teve que implementar para garantir a saúde das pessoas. Então, é um exemplo do que é uma lei que a princípio fere a nossa liberdade individual, mas, na verdade, ela está promovendo o bem-estar coletivo. E esse é o objetivo dessa lei. Como nós vamos ter duas discussões, eu fiz essa introdução para mostrar que a proibição de fogos, na verdade, ela não vem tolher nenhuma liberdade individual. A alegria de uns não pode ser a desgraça de outros. É comprovado, e isso eu vou explicar melhor na segunda discussão, na segunda votação, o quanto é maléfico para os animais que têm uma audição muito superior à nossa, e isso provoca crises de pânico e provoca a morte dos animais. As crianças autistas também têm crises com a soltura, com o estampido dos fogos. dos fogos. Então, eu tenho um minuto ainda para defender o meu projeto. O que o projeto pretende, e que foi regulamentado já pelo governo do Estado, é que os fogos com o estampido sejam proibidos à comercialização, fabricação e soltura. Não os fogos visuais, apenas de efeitos visuais, luminosos. Esses não causam, é comprovado que não causam problemas aos animais, aos autistas, aos idosos e aos enfermos. Então, apesar de ser proibido em todo o Estado de São Paulo, a gente sabe que a fiscalização do Estado de São Paulo depende das forças estaduais. Então, a gente aprovar no município, assim como vários municípios fizeram, a gente vai ter força de fiscalizar em conjunto com as forças estaduais e as municipais também. Um projeto não elimina o outro. é por isso que eu peço a aprovação dos nobres de Diz nessa primeira discussão. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Melhor dizendo, o substitutivo do projeto em primeira discussão. está apoiado. Ele tinha tudo a favor e quem mais precisa? Eu sei o quanto responde. Presidente, mesa constituinte, nobres pares, funcionários da casa e internautas. eu quero aqui que me expor alguns tópicos pelos quais eu não fico confortável para ser favorável ao projeto de lei substitutiva 14-2021. Estamos vivendo desde fevereiro de 2020 um caos. A pandemia nos trouxe danos econômicos, políticos, social, graves, sequelas psicológicas, ansiedade, angústia, melancolia, pânico. Esta proibição acompanhada de multa é mais um não a população que já está cansada de tantas intolerâncias. A solta de fogos está associada a uma cultura de alegria, tornando assim uma tradição que é sacional como chegada do ano novo, festa junina, um evento esportivo. Naturalmente, por poucos minutos. Tolhe as pessoas de expressar sua alegria de forma mais espontânea. Acho que não é o caminho. Ainda temos dois pontos importantes. Primeiro, é o impacto da lei da economia, fabricação, comercialização e transporte, levando em consideração que o nosso país ocupa o segundo lugar no mundo na produção de fogos, perdendo apenas para a China. Segundo ponto muito importante, criar uma lei punitiva e não educativa, preventiva, que pode executivo, terá muita dificuldade em cumpri-la. Enfim, lembrando que meu respeito aos PET, como a natureza em sua totalidade é básico, sem necessidade de criar uma lei com multa, onde vai tolher minutos de breve alegria e impacto na economia. É mais um produto que deixamos de fabricar no Estado de São Paulo com essa lei, de vender, quantas pessoas vão ficar desempregadas? Então, eu gostaria que vocês pensassem bem e analisasse nesse projeto. É mais um projeto que o produto da China vai tomar conta do nosso país. Onde vai ser mais um produto que vai ser com trabalho... Permite uma parte, Nobre? Permite uma parte? Permito, Nobre. Então, não há necessidade de ninguém ficar desempregado, porque tanto a lei estadual quanto o projeto de lei municipal, ele não proíbe a fabricação de fogos de efeitos visuais. As fábricas vão ter apenas que se adaptar. Obrigado. Imagine aqueles deficientes cegos que não vê a boniteza que o nobre vereador quer que as pessoas soltem. O cego ele precisa de ouvir a zoada. Quem aqui nunca soltou um rojão? Eu, a minha infância, a minha infância, eu vou falar por mim, a minha infância chegava a época de São João, tinha um caminhão que passava na cidade cheia de lenha e ali vendia por metro. Aí a gente colocava em frente à porta e meu pai comprava pra gente tracos, tal salão, bombinha e era a felicidade da gente. E no outro dia a gente acordava cedo pra sair procurando na rua aqueles tracos, aquelas bombinhas, tal salão. Hoje, até hoje, eu tinha, tava com o meu comércio e a gente vendia tal salão. A criança entrava lá, vinha tal salão e ele não queria doce, ele queria tal salão pra brincar. Tracos. Eu conheço um lavrador de uva e na parreira dele, quando começa a produzir a uva, ele cansava de ir lá no meu mercadinho pra poder comprar a bombinha, tracos. Você sabe pra quê? Pra espantar os passarinhos, que se não ia comer a uva dele todinha, não ia conseguir produzir. ele vai estar errado também, a gente vai punir essas pessoas. E você falou de um cigarro, é que você falou que nunca fumou, mas as pessoas só fumam, a maioria delas, quando estão nervosos, quando estão chateados, e soltam fogos, não. quem vê aí no dia a dia soltando fogos, ninguém. É quando tem uma final de um campeonato, que vão dois times ali jogar, e aí o que ganhar, você pode ter certeza, qualquer um dos dois, eles vão soltar fogos. Então, as pessoas que têm seu cachorro que espanta, as pessoas que têm seu filho doente, e sabe que as pessoas querem demonstrar a sua alegria, a sua felicidade, pega ali e fica com ele, fica num quarto que é onde não passa barulho, e é coisa de, quando passa na rua, é coisa assim de, nem dois minutos, três minutos, já passou, já o pessoal gritando, cantando, soltando fogos. A outra é São João, quando as pessoas também chegam no São João que acende a fogueira, vai soltar um fogo, é coisa de minutos, gente. Quando chega no final do ano, se você perceber, 80% ou 90% da população, eles querem ir para onde? Para o litoral. Eles vão para o litoral ver o quê? Vão ver a solta de fogos, a mudança de um ano para o outro. No meu bairro do Cartesal também, tem um pessoal que vai visitar Nossa Senhora Aparecida, todo ano. E ali junta dois, três ônibus para ir para Aparecida. Quando vão sair, que é lá para meia-noite, eles sempre soltam fogos. de quê? De felicidade, de contente, de visitar a mãezinha lá. Então, sem dizer que um projeto desse, a prefeitura não tem condições de fiscalizar. Então, é mais um projeto de criar atritos entre vizinho. Por quê? O cara aqui solta e aí, como ele sabe da lei que é proibido, vai ligar para a prefeitura. A prefeitura não vai ter condições de mandar fiscalização lá, de punir essa pessoa. Aí, o que vai acontecer? chamar a prefeitura que não tem condições de a gente, no caso, fazendo leis e a prefeitura não cumprir. Então, eu gostaria muito, nobres, que pensasse bem. É uma maneira de tirar a liberdade das pessoas de mostrar a sua felicidade. É só isso mesmo. Muito obrigado. Ainda vai ter a próxima, né? Eu que agradeço. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população presidente e aqueles que estavam ouvindo pelo Face. Bom, esse projeto aqui, você sabe que já tem um projeto sensacional pelo governador do estado. Então, eu acho que esse daqui é um reforço, um reforço que a gente vai ter no município. Se caso não tiver não tiver a fiscalização pelo município, vai ter pelo estado. Então, gente, não tem o que fazer. Mesmo que você não aprove esse projeto hoje, ele vai zerar, mas vai zerar no município, mas no estado não. O estado é superior nos municípios, então não adianta. E eu vou falar a verdade para vocês, eu vou contar um negócio aqui sobre um negócio de fogos, que eu sou traumatizado com fogos. Desde sete, oito anos de idade, mais ou menos, eu peguei, olha você que barbaridade. Eu amarrei uma bomba no rabo de um gato. E esse gato foi parar embaixo da cama. E quem que estava dormindo embaixo da cama? Meu pai. Se você não soubesse quanto eu apanhei, então, você me traumatiza até hoje falar em fogo. Então, para mim, eu assinei favorável esse projeto e meu voto é a favor do projeto. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Continua em discussão. Boa noite a todos. Peço licença para tirar a máscara. quero cumprimentar, saudar a mesa constituída, os nobres pares e todos que nos acompanham pela rede social. Dois pontos de vista relacionados a essa discussão bastante diferente e divergente ao mesmo tempo. Eu acho que o que o Nelson falou aqui é uma grande verdade. Projeto de lei já existe no Estado. Projeto de lei já foi aprovado, foi sancionado, enfim, é lei no nosso Estado. Ponto. Nós vamos aprovar aqui, mas já existe uma lei aprovada nesse sentido. a gente vê, existe inúmeras discussões, foi falado a respeito, usado o cigarro a respeito, mas são coisas bastante discrepantes relacionadas a isso. O nobre vereador também tem razão no que ele falou. o cego também é um deficiente visual, com os mesmos direitos, isso é fato. Né? O nobre vereador defende a causa animal, que, no qual também, na medida do possível, eu defendo, né? Mas, a criação do projeto de lei, ele poderia abranger mais. porque um dos maiores problemas que nós temos hoje na nossa cidade são as motos estourando escapamento. Fica a dica, as motos com escapamento aberto, existe lei federal, existe lei estadual, existe tudo que você pensa, mas virou moda. Desligam da chave a hora que a zona dá aquele baque. impacta e muito também na sociedade. Né? As pessoas acamadas, as pessoas que têm necessidades especiais. E o que que eu quero dizer com tudo isso? O que nós temos que ter verdadeiramente é a aplicação da lei. É a aplicação da lei. Né? Tudo que nós estamos fazendo aqui, o município podia, já está fazendo. se tivesse funcionário suficiente, guarda municipal dentro do nosso município, não trabalha mais à noite. Os maiores problemas que temos é à noite. Durante o dia é fácil de fiscalizar. Infelizmente, nós não temos. Se fala de fiscal, qualquer situação que seja do município, nós não temos. o Estado criou a lei, mas não veio um real a mais para o município aplicar, para o município cuidar disso. Então, nós estamos aqui, através desse projeto de lei, assumindo mais um compromisso do governo do Estado, que não era nosso. vamos aprovar sim, nobre vereador Caio, mas nós estamos assumindo mais um compromisso que é do governo do Estado. Ele deveria, como fez, sancionou a lei, mandou recurso para o município conseguir cuidar. não que o município não tenha o que fazer, mas que vai ser uma grande dificuldade, vai. Como que nós vamos lidar com isso? Uma vez o projeto de lei aprovado, agrada uma parte da sociedade, desagrada outra. Obviamente que quem gosta dos animais, cuida dos animais, vai ficar muito feliz com a aprovação do projeto de lei, mas de fato, já existe. E o Estado que arrecada muito mais, infinitamente mais que um município como o nosso, não nos dá estrutura para cuidar e fazer valer o projeto que foi aprovado. Essa, como inúmeras outras leis, não tem suporte pelo governo. E aí a gente abraça a causa. Aí o município abraça a causa e vai cada vez mais gastando o cobertor que é curto. E certamente o que se usar, o que onerar os cofres públicos para fazer essa fiscalização que é obrigação do Estado, vai faltar para alguém. Infelizmente, se vai nos postinhos de saúde, também falta remédio. Permite uma parte? Pois não. Eu vou discordar dessa afirmação. É um direito. porque, na verdade, a aplicação não depende de recursos. Ela depende que as forças existentes, por exemplo, a Polícia Militar, apenas cumpra em seu horário de serviço a fiscalização. É só isso. Não necessita de nenhum recurso. Se o município é a mesma coisa. E uma competência não exclui outra. Isso se chama competência concorrente. O município pode fiscalizar, mas não significa que o Estado também não possa. os dois podem unir forças. Aliás, o que falta para nós, enquanto município, junto com o governo do Estado, é uma cooperação e uma união de esforços para, em conjunto, superar. Então, uma coisa não exclui a outra e discordo porque não vai faltar remédio no posto porque o prefeito vai regulamentar como ele vai fiscalizar isso, mas ele não necessita aumentar o gasto para fiscalizar isso daí. Obrigado. Novo vereador, por favor. Só para eu concluir, eu te dou a parte sim, sem problema. Novo vereador, primeiro que eu não falei em momento nenhum aqui, eu usei exemplos do que falta por parte das ordens maiores, federal e estadual. Eu usei exemplos, não disse que vai pegar do remédio e pôr para tocar o projeto de lei, não falei em momento nenhum isso. E também não disse que os poderes não podem estar unidos. Aliás, eu digo que já deveria estar unido e nós não precisaríamos estar aqui discutindo essa matéria novamente, que já é da ordem estadual. Nós estamos aqui discutindo isso que é bom, que fique bem claro para a população. Nós estamos aqui sim, aprovando uma lei, mas ela já é uma lei estadual. É essa clareza que nós temos que dar. E o que eu quero dizer, não é de agora. Foi citada a data. Pergunto, existiu alguma ação aqui dentro do nosso município? Não existiu. Segunda coisa, pode até falar, mas sem dinheiro, sem recurso, não se faz nada. Um fiscal sair da prefeitura e ir até um bairro, qualquer um que seja, ele usa gasolina, se ele estiver fora do horário, tem hora extra, e assim por diante. Eu estou querendo dizer que a estrutura é insuficiente. Leis existem de monte. O que não tem é respaldo para o cumprimento das leis. E é nesse sentido que eu falo. Por favor, nobre vereador. seguindo o seu segmento aí, que não temos, inclusive tem uma lei que foi federal, que proíbe criar novos cargos durante esse ano. como a gente vai fiscalizar alguma coisa se a gente não tem fiscal para fiscalizar loteamento clandestino, queimada da mata, entendeu? Então, como a gente vai colocar mais uma lei para a prefeitura fiscalizar se não temos condições no momento de fiscalizar os problemas que temos? É isso aí, obrigado. Eu que agradeço a contribuição, como quero aqui finalizar a minha linha de raciocínio. Vamos aprovar, sim, creio que a maioria dos vereadores vai aprovar, mas a bandeira não é nossa. O que nós temos de fato fazer é que se cumpra a lei, porque a lei já existe. Obviamente que a matéria é recorrente, mas o que eu quero dizer é que na sua essência não está funcionando nem a nível do Estado. Obrigado. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação, em primeira votação. projeto aprovado por unanimidade. Desculpa, tem um voto contrário, a tela leva um tempo para atualizar. Projeto foi aprovado pela maioria dos vereadores. Projeto de lei número 23 de 2021. Projeto de lei número 23 de 2021 altera a redação do inciso 4 do artigo 1º da lei municipal 4.648 de 20 de outubro de 2020 que dispõe sobre a alteração do artigo 2º da lei municipal 4.098 de 15 de abril de 2010 conforme especifica. parecer da comissão de comissão de justiça e redação. após análise do projeto e juntada dos documentos considerados essenciais opinamos no sentido da legalidade do presente projeto-lei assinado sala das comissões 4 de agosto de 2021 Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente Caio César da Silva Martori vice Ivan de Augusto Rodrigues membro parecer da comissão de finanças e orçamento após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de lei assinado Joacildo Xavier dos Santos presidente José Nézio Xavier Lemes vice-presidente e Alexandre Pereira membro parecer da comissão de educação cultura saúde assistência social turismo e esporte parecer opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei assinado Alexandre Pereira presidente Nilza Maria dos Santos Godinho vice-presidente e Valdinei Aparecido Mariano Franco membro parecer da comissão de obras e serviços públicos após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir seu trâmite nesta casa somos pela aprovação do projeto de lei assinado Jefferson Donizete Cardoso presidente José Anésio Xavier Lemes vice-presidente Alex Pinheiro da Silva membro comissão de agricultura pecuária e meio ambiente parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir o seu trâmite nesta casa assinado Nelson Pepreces de Oliveira presidente Joacildo Xavier dos Santos vice-presidente e Mauro Vieira Machado membro emenda altera emenda modificativa número 1 altera a emenda do projeto de lei 23 barra 2021 do Poder Executivo a emenda do projeto de lei passa a ter a seguinte redação altera a redação do inciso 4º do artigo 2º da lei municipal 4.098 de 15 de abril de 2010 que transforma a área rural à margem da represa de Itupararanga em área de expansão urbana justificativa a emenda tem o intuito de corrigir a tecnia legislativa de forma possibilitar a compilação do texto legislativo e consequentemente um acesso simplificado à informação Câmara Municipal de Piedade São Paulo gabinete número 1 31 de agosto de 2021 Vande Augusto Rodrigues vereador DEM emenda modificativa número 2 altera a redação do artigo primeiro do projeto de lei número 23 barra 2021 do Poder Executivo o artigo primeiro do projeto de lei passa a ter a seguinte redação artigo primeiro o inciso quarto do artigo segundo da lei municipal 4.098 de 15 de abril de 2010 passa a vigorar a seguinte redação justificativa a emenda tem o intuito de corrigir a tecnia legislativa de forma possibilitar a compilação do texto legislativo e consequentemente um acesso simplificado à informação Câmara Municipal de Piedade 31 de agosto de 2021 assinado Vande Augusto Rodrigues vereador DEM coloco em primeira discussão a emenda modificativa número 1 não havendo quem queira discutir coloco em primeira votação a emenda modificativa emenda modificativa número 1 aprovada em primeiro turno por unanimidade coloco em primeira discussão a emenda modificativa número 2 excelentíssimo senhor presidente eu peço dispensa das formalidades regimentais eu pedi para discutir essa emenda rapidamente primeiro eu gostaria de parabenizar o nobre vereador Vande Augusto pela proposição da emenda e segundo destacar que nós estamos votando essa emenda porque foi apontamento da nossa procuradoria jurídica a tecnia legislativa ou seja a forma com que foi escrito não estava correto e aí a gente vai ter que votar em 12 discussões a emenda para depois a gente partir para a redação final discussão do projeto então isso atrasa com que o projeto de lei seja aprovado então a gente pede que o executivo tenha maior esmero nos projetos de lei para que a gente dê maior agilidade na aprovação porque cada vez que nós precisamos fazer emendas a gente prolonga a aprovação do projeto e isso certamente traz prejuízos como a gente vai ver na discussão desse projeto quanto ele pode ser benéfico para a sociedade então era isso presidente obrigado eu que agradeço continua em discussão não havendo quem queira discutir coloco em primeira votação a emenda modificativa número 2 emenda modificativa número 2 aprovada em primeiro turno por unanimidade coloco em primeira discussão o projeto não havendo quem queira discutir coloco em primeiro senhor presidente como a emenda tem que ter duas votações não teria que esperar porque como que você pode já aprovar uma emenda com uma votação teoricamente ela não está aprovada para depois você já passar direto para o projeto o projeto tem mais um turno de votação ele não está o projeto não fica 100% aprovado ele tem mais uma votação é o entendimento quiser esclarecer a dúvida a gente espera o procurador sim no meu ponto de vista eu acho que teria que ser sim zerada a questão da emenda primeiro votados dois turnos da emenda para depois possivelmente o projeto nobre vereador ficou esclarecido podemos dar sequência tem um detalhe que esse projeto eu também voto né eu estou com dificuldade para abrir a coloco em primeira votação o projeto de lei não está atualizando o meu computador declaro meu voto sim que esse projeto eu também tenho que votar meu voto é sim e está aprovado por unanimidade o projeto e as emendas serão incluídos na pauta da próxima sessão ordinária para a segunda deliberação não havendo mais projetos em pauta não havendo vereadores inscritos sem explicação pessoal agradeço a presença de todos e declaro encerrado a presente sessão tchau tchau